Ao trabalharmos, a partir de agora, com as reações orgânicas, a gente tem que se atentar, primeiro, onde estudar, tá bom? Porque existem pra gente ali cinco grandes grupos, que são as reações de redução, desculpa, as reações de adição, as reações de eliminação, as reações de substituição, as de oxirredução, que aí envolvem tanto redução quanto oxidação, e a gente tem também as reaçõezinhas de polimerização, tá? Então, são cinco grandes grupos. Em cada um desses grupos, existem algumas reações muito importantes, que são as principais, tá bom? E existem muitas outras reações em cada um desses grupos, que são reações que pra gente não tem muito significado. Então, muito cuidado. Dependendo de onde você for estudar, você vai achar sempre, em qualquer material, tá? Você vai achar sempre as principais reações de cada um dos grupos, tá? Mas, dependendo de um material X, um material Y, um livro X, um livro Y, em cada um desses grupinhos, muitas vezes, eles acabam apresentando algumas outras reações, né? Pra complementar mesmo, enriquecer o conteúdo, isso não necessariamente quer dizer que aquela reação vai fazer parte da sua vida, tá bom? Então, muito, muito cuidado, ok? Nós vamos passar por esses grupos e nós temos também, né, algumas reações especiais que vão ser, né, destrinchadas no decorrer do estudo, tá? É um capítulo muito bacana, é um capítulo muito legal, é um capítulo que todos os anos, praticamente, tem questão no Enem, tá bom? Então, fiquem atentos, fiquem espertos pra que a gente consiga, né, desembolar absolutamente tudo em relação às reações, tá bom? Então, vamos lá. Então, começando, né, o capítulo de reações orgânicas. Reações orgânicas. E é um capítulo chave pra gente, tá? Agora, né, antes da gente entrar nos grupos presentes ali, né, dentro das reações, a gente vai desenvolver uma habilidade que é bem tranquila aqui dentro da orgânica, que é o cálculo do NOX, tá? Então, a gente precisa aprender a fazer isso, tá? Então, o cálculo do NOX, cálculo do NOX para o carbono, ok? Então, dentro dos compostos orgânicos, é importante que a gente saiba calcular o número de oxidação, gente, que o carbono apresenta, muitas vezes, no reagente, né, muitas vezes, no produto, para que eu consiga identificar, por exemplo, se está acontecendo uma redução, se está acontecendo uma oxidação, se é uma reaçãozinha que muitas vezes não vai provocar variação de NOX, o que é possível, tá? Então, fiquem espertos. Pra gente calcular aqui o NOX do carbono, a gente já pode guardar algumas regrinhas, tá bom? Primeiro, aqui, ó, os elementos que vão aparecer, né? O hidrogênio, na química orgânica, tá? Ele vai ter um NOX, mais um, bom, final, tá? O oxigênio, ele aqui, ó, vai ter um NOX, né? É menos dois, dentro dos compostos orgânicos que nós estudamos, tá? Peróxidos orgânicos, por exemplo, a gente não estuda. Então, o NOX aqui vai ser menos dois pra gente, tá? Aqui, gente, é os aletos. Os halogênios, né, vamos escrever assim. Deixa eu até mudar aqui. Os elementos da família 7A, beleza? Pra facilitar a nossa vida. Os elementos da família 7A. Cloro, bromo e úmido, tá? O flúor praticamente não vai existir na nossa vida. Aqui, o NOX é menos um, dentro dos compostos orgânicos, tá? Estamos trabalhando orgânico, ok? E o nitrogênio, aqui o nitrogênio, tá? Ele vai ter um NOX menos três, tá? Quando ele estiver ligado a carbono ou hidrogênio, ok? E aí, ele tem um NOX variável ligado ao oxigênio. Ligado, né, ao oxigênio. Mas esses compostos nitrogenados, né, onde o oxigênio aparece, nitrocompostos, né, por exemplo, nós não vamos ficar aqui destrinchando mais não, tá? Até mesmo porque as reações envolvendo nitrocompostos, né, na química orgânica, elas vão, principalmente, pra gente serem reações de substituição, tá? Então, a gente não vai ficar destrinchando muita coisa não. Então, aqui, ó, pra gente calcular o NOX, essas regrinhas vão servir super bem, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Acompanhe o que a gente tem que fazer. Exemplos. Muitos exemplos, tá? O primeiro deles, ó. Eu vou pegar o CH4. E, claro, gente, o meu fórum aqui é calcular o NOX do carbono, tá? Então, isso aqui é uma estrutura molecular, a soma dos NOX tem que ser. Então, o H tem o NOX mais um, aqui, ó. Mais um, mais um, mais um e mais um, né? Qual deve ser o número de oxidação de carbono aqui nesse caso? Se você tem uma, duas, três, quatro cargas positivas, o carbono tem que ter quatro negativas. Os NOX precisam se avalar. Essencialmente é isso que eu vou fazer, tá bom? Aqui, ó. Exemplo 2. Deixa eu desenhar um outro compostozinho pra gente, ó. Vocês estão vendo, nesse caso, um composto que tem três carbonos, né? Esse ali é o propeno. Legal. Eu tenho que calcular o NOX do carbono. Sim, mas eu tenho mais de um carbono, não tem? Tem. Então, gente, aqui, ó. Presta atenção. Carbono não rouba elétron, né? De carbono. É o mesmo elemento, né? Então, quando você tiver o carbono ligado ao outro, o que você vai fazer pra calcular o número de oxidação em seu fio? Você vai cortar onde existe carbono ligado a carbono. Então, carbono ligado a carbono, você corta. Carbono ligado a carbono, você corta. E aí, você vai calcular o NOX do carbono separadamente nesses pedacinhos, tá bom? Então, em cada um dos fragmentos que você gerou, você calcula o NOX só pra aquele pedaço. Então, olha aqui, ó. Aqui você tem o H mais um, mais um, mais um. Deu mais três de carga positiva. O carbono tem que ter carga oposta. Menos três, ok? Aqui o H, ó, é mais um. Então, aqui eu preciso anular esse pedaço. Então, se o H é mais um, o carbono é menos um. É assim que a gente vai fazer, tá? Aqui o carbono é mais um, mais um, ó, desculpa, o hidrogênio, né? Então, deu mais dois de carga. O carbono aqui vai ser menos dois, tá? Então, é assim que a gente vai calcular o NOX para o carbono dentro dos compostos orgânicos, tá? E, claro, que agora, né, eu vou criar mais exemplos onde a gente, aqui, vai encontrar algumas variáveis que vão surgindo, né, dentro do nosso estudo, beleza? Então, exemplo um e exemplo dois já tem uma noçãozinha ali do que a gente tem que fazer. Vamos para os próximos. Então, essa regrinha aqui, gente, vai te ajudar demais, tá? Porque esses números não vão mudar. Então, é só jogar, né, igual eu joguei aqui, ó, fazer a pontinha e ir embora, tá bom? Então, vamos lá para o próximo, ou para os próximos exemplos, né, que serão muitos aqui, ok? Então, vamos lá, surgindo aqui, ó. Agora, eu vou começar a introduzir alguns heteroátomos, aos poucos, tá? Então, exemplo um e dois, agora vamos para o exemplo três, ó. E aqui, gente, abrindo a estrutura, igual eu estou abrindo aqui, vai ficar mais fácil para a gente enxergar, tá bom? Então, vai fazer uma diferença. Então, eu tenho esse composto. Ah, é um composto grande. Ah, não é, né? E eu tenho que calcular o nóx do carbono em cada um deles. Então, vamos lá. Onde tem carbono com carbono, você fragmenta. Tá, aqui, ó, carbono ligado a carbono, você corta. Corta, corta, corta. E ponto final, tá? Então, onde tiver carbono ligado a carbono, você separa. Simples assim. E agora, a gente calcula o nóx, tá? O cloro é um elemento da família 7A. Então, o nóx dele é menos 1, tá? Aqui, ó. Menos 1. O H, a gente já viu, é mais 1. O H é mais 1. O cloro é menos 1. O oxigênio é menos 2. O H é mais 1. O oxigênio é menos 2. E o H, mais 1. Beleza. Agora, vamos calcular os carbonos, né? Aqui, ó, mais 1 com mais 1, dá mais 2. Aqui tem menos 1. Então, fica mais 1. Então, o carbono aqui, ó, tem que ser menos 1. Para que as cargas se anulem, né? Vocês estão percebendo isso aqui, ó. Tem duas cargas positivas. Aqui precisam também de duas negativas. Beleza? Então, ela se anular. Perceberam? Aqui é mais 1, o carbono vai ter que ser menos 1. Beleza? Aqui o cloro é menos 1, o carbono tem que ser mais 1. As cargas precisam se anular nesses preguinos. O oxigênio aqui é menos 2, o carbono vai ser mais 2. Tá? Aqui, mais 1 com mais 1. O carbono aqui é menos 2. Aqui é menos 2. Aqui é mais 1. Aqui tem que ser mais 1. Mais 1 com mais 1. Anulou o menos 2. Então, a lógica, por trás do cálculo dos nós, né? Dentro dos compostos orgânicos, vai funcionar assim, tá? Agora, percebam, gente, que o carbono, ele pode ter uma variação muito significativa de número de oxidação dentro dos compostos orgânicos, né? Ele foi aqui, ó. De menos 1 a... Aliás, de menos 2 a mais 2, né? Dentro desse composto. Então, ele vai oscilar. O carbono, né? O carbono aqui, ó. Ele vai ter um nox de mais ou menos 4, ok? Ou seja, ele pode ser até 4 positivo e ele pode ser até 4 negativo. Então, dentro dos compostos orgânicos, você vai ter uma variação muito significativa disso, tá? Então, exemplo 4 aqui, ó. Deixa eu já criar... Um compostozinho vai ser muito comum pra gente, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um ácido carboxílico, ó. Os ácidos são muito bons pra gente. E eu quero calcular o número de oxidação. Então, vamos lá. Aqui, ó. Fragmento, aonde tem carbono com carbono. Carbono com carbono, você passa pra cá, ok? E agora você calcula os modos, ó. H mais 1, mais 1, mais 1. O carbono aqui, portanto, vai ser mais 3. Ele tem que ser menos 3. É isso que eu vou fazer. O H aqui é mais 1. O carbono, menos 1. O cloro aqui é mais 1. Olha lá, já apareceu pra gente. O H, o carbono, opa. O cloro é menos 1 e o carbono é mais 1. E lá, o que que eu faço? Calcula tudo junto, né? O H aqui é mais 1. O O é menos 2, o O é menos 2. Então, o meu carbono ali, ele vai ter que ser mais 3. Mais 3 com mais 1 e o mais 4. Aqui, anula o menos 4. Então, a lógica é essa, tá? Os modos precisam ali se anular dentro daquele espaço, ok? Aqui, ó. Mais 1, 5. CH3, por exemplo, CH3, por exemplo, CH3, C3, CH2, NH2, CH3, né? Aqui uma acetona, ali uma amina. Agora, como calcular o nóxido? Então, vem cá. Onde tem carbono? O carbono, você fragmenta, ó. Fragmentei aqui, 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 aqui e aqui. Opa, peraí, o que eu fiz de errado aqui? Por que eu cortei aqui? É carbono com carbono? Então não corte. Eu só corto carbono com carbono. Aí vamos calcular os nomes. Mais um, mais um, mais um. Carbono aqui tem que ser menos 3. Aqui, menos 2. Carbono é mais 2. E aqui? A gente não está ligado com ninguém. Zero. Aqui ele não está ligado com ninguém, só com carbono, né? Zero. Ok. Agora, e do lado de lá? O que eu vou ter que fazer? Bom, gente, um nox ali, um nox ali, alguns nox, né? Eles são constantes. Olha aqui, presta atenção. O H mais 1. Você já sabe o ponto final. E o N. O N aqui, ele é menos 3. Ele vai ser diferente quando ele estiver ligado a um oxigênio. não é o caso, tá? Então o N aqui, ó. Ele é menos 3. Agora, aqui, aqui, é que eu quero que você fique esperto. Porque eu vou fazer isso nos próximos exemplos, de forma inclusive mais requintada. Presta atenção. O N aqui é menos 3. O que que isso quer dizer? que ele ganha, que ele ganha de todo mundo, né? Aqui, ó. Menos 3. Olha só. Ele pegou um daqui, tanto que o H ficou mais 1. Esse N, ele vai pegar um desse Hzinho aqui, ok? E ele vai pegar um de quem? Ele vai pegar um do carbono. É isso que ele vai fazer. O N é menos 3. Então, ele pega um daqui, um daqui e um de lá, ok? Então, vem cá. Pera aí, calma. O carbono, carbono aqui, ó. Os dois Hs dão mais 2, certo? O carbono aqui deveria ser menos 2. Mais 1, mais 1, mais 2. Então, o carbono deveria ser menos 2. Só que o N está pegando um dele. Então, ao invés dele ficar menos 2, ele vai ficar menos 1, ok? Então, por que menos 1? Porque ele ganha dos Hs, mas ele perde para o N, né? Então, o total aqui é menos 1 de carga para ele, tá? Então, quando eu tiver nitrogênio ligado a carbono, oxigênio ligado a carbono, eles vão tomar elétrons do carbono, ok? Então, feito isso no último exemplo, agora a gente vai fazer em outros exemplos um pouquinho mais requintados para a gente fechar esse cálculo de nós, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Exemplo 3, 4 e 5, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou criar alguns exemplos. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou ver se a gente tem um heteroatomo entre carbonos, uma cadeia heterogênea, né? Então, vamos lá. Exemplo 6. Aqui, deixa eu desenhar mais um aqui, ó. Sétimo e a gente trabalha. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó. Oitavo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Começando pelo exemplo de número 6, tá? Onde tem carbono? O carbono a gente corta, a gente fragmenta. Corta aqui, corta aqui, ó. Aqui eu não corto, porque é carbono com oxigênio, não é carbono ligado a carbono. Então, vamos lá. Aqui, ó. Mais um, mais um, mais um. O carbono ali tem pênose, menos 3, ok? O H, aqui, ó. Aqui, ó. Tem nox, mais um. O Cl, nox, menos um. Ih, peraí. Já secularam, já. Mais um, mais um, mais um, menos um. Então, aqui é zero, ok? Agora, agora, quando vocês encontraram, né? Esses heteroatomos ali ligados ao carbono, né? Dentro de uma cadeia heterogênea, comecem por ele, tá bom? Então, aqui, ó. Presta atenção. O oxigênio aqui, ó. Ele é menos dois. Ele é menos dois, tá? E ele tá ligado a dois carbonos. Ele tá ligado ao carbono da esquerda e ao carbono da direita. Então, o que que isso quer dizer? Que ele vai pegar elétrons do carbono da esquerda e vai pegar elétrons do carbono da direita, tá? Então, vem cá. Aqui, ó. Aqui é mais um, mais um. Beleza. O carbono aqui deveria ser menos dois. E detergência é menos dois. Só que o oxigênio, ele pega uma elétron desse carbono. O oxigênio toma do carbono, né? Então, ao invés de ficar... Aí, como o oxigênio toma um daqui, ele vai ficar mais um. E aí, quando você somar essas cargas aqui, ó, o carbono aqui vai ficar menos menos um, ok? Lá, a mesma coisa. Aqui, ó. O H é mais um, mais um, mais um. O carbono aqui, ele deveria ser menos três, pra anular essas cargas, né? Só que o oxigênio toma um dele. Esse oxigênio vai tomar um dele, então. Tomou um dele. Então, aqui, como o oxigênio vai tomar um dele, na hora que você soma isso aqui, ó, vai dar, vai dar, nesse caso, menos dois. Ok? Então, é isso que eu tenho que ficar atento. Ok? Então, vamos lá. Opa, peraí. O BR aqui é menos um. Claro. BR aqui é menos um. Ok? Pronto. Não, agora tá certinho, tá? E vamos pros dois próximos, né? Os dois de baixo. que ali vai dar um trabalho pra gente. São estruturas maiores, né? Então, aqui, ó. Corta, 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 corta. Aqui eu não vou cortar ninguém. Ok? Então, aqui, ó. Oxigênio é menos dois, o H mais um. Então, o carbono aqui vai ter inox, mais um. Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, porque tá sozinho, né? Aqui, o cloro é menos um, menos um. O carbono aqui, portanto, mais dois. Beleza? Tá, legal. Agora, peraí, vamos por partes, vamos por partes. Ó, Esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio aqui, ó, é menos dois. Certo? Certo. Então, esse oxigênio, ele vai tomar dois do carbono, né? Calma aí. Ele vai tomar dois do carbono. Então, o carbono aqui, ó, vai ficar mais dois por causa dele. Não acabei. Calma. Calma. Esse oxigênio aqui, ó, ele é menos dois. Vamos lá? O oxigênio é menos dois. Só que ele vai tomar um desse carbono e ele vai tomar um desse carbono. Então, esse oxigênio toma dois. Esse oxigênio toma um. Então, mais dois e mais um. Ok? O de cá tomou dois, o de cá tomou um. Então, ele vai ficar aqui mais três. Tá? Legal. Aí, vamos por partes. Ó, presta atenção que esse carbono aqui, a gente vai calcular por último. Mais um, mais um. O N, a gente sabe, ele é menos três. Ele é menos três, né? Então, vamos lá por partes, ó. Então, o N tomou um daqui, o N tomou um daqui e o N vai tomar um desse carbono. Ok? Então, ó, presta atenção. Os H aqui são mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais dois. O carbono aqui, ó, ele deveria ser menos dois. Deveria, não deveria? Deveria. Só que ele perdeu um para esse O e ele perdeu um para esse N. Então, de menos dois, esse carbono no final acaba ficando o quê? Zero, não é? Então, ele ganha esse H, ganha desse H, mas perde para o O e perde para o N. Então, o total dá zero, tá? Então, calculei o número de oxidação para todos os carbonos dentro desse composto. E aí, eu preciso, eu preciso sempre, gente, fazer uma análise cuidadosa, tá? Para que eu não vacile nesses cálculos, ok? E aí, vamos para o último aqui, ó. O que a gente pode fazer? Mesmo esquema aqui, ó, corta carbono com carbono e acabou, não é? Então, lá vamos, ó, menos dois, mais um, então o carbono aqui vai ser mais um. Aqui, menos um e mais um, o carbono aqui vai ser zero, ok? Agora, vamos lá, não é? A gente consegue aqui fazer de forma mais objetiva. Ó, o oxigênio aqui é menos dois, o N aqui é menos três, não é? Então, vem cá. O oxigênio toma dois no carbono e o N toma um, não é? Então, nós vamos ficar aqui, ó, mais três. Eu vou perder dois para o O e vou perder um para o N, então vou ficar com carga mais três. Legal. Então, vem cá, mais um, mais um. Esse oxigênio, esses dois hidrogênios ficam mais dois. Esse carbono deveria ser menos dois, mas ele está perdendo um para o N. Então, de menos dois ele fica menos um, ok? E, para fechar, menos dois, menos dois e mais um. Aqui ele é mais três. Bom, afinal, não é? Não tem segredo, gente, para calcular o número de oxidação dos compostos dos órgãos. Não tem segredo nenhum. Só tem uma exigência, não é? Que eu guarde aquelas regrinhas anteriores, né? Do O menos dois, do H mais um, dos halogênios menos um e do N, né? Aqui ele vai ser menos três nas aminas e amidas, né? Nos outros nitrocompostos, por exemplo, eu teria que calcular, tá bom? Mas são casos onde praticamente nós não vamos encontrar, tá bom? E vocês vão ver muitos exercícios nos quais você tem o reagente, tem o produto e ele te fala assim, o nox do carbono passou de mais dois para menos um na reação. E aí eu tenho que, opa, ir lá e calcular o nox no reagente, ir lá e calcular o nox no produto para ver se isso vai ser verdade ou não, tá bom? Então as questões vão pedir isto, né? E eu preciso saber calcular essas nox, tá? Essas estruturas, né, muito grandes, essas estruturas multifuncionais, né? Com mais uma função aqui presente, né? Em termos de reações orgânicas, nós não vamos trabalhar com elas em momento nenhum, tá? Mas o cálculo de nox ali, ele me permite fazer muita coisa, combinado? E só para a gente fechar esse cálculo de nox aqui, ó Só para a gente fechar rapidinho, a gente muitas vezes vai encontrar os compostos orgânicos assim, ó 9, a C2H6O, 10, C6H12O6, por exemplo, né? Como é que eu vou calcular o nox do carbono aqui? Aqui, gente, como você só tem a fórmula molecular, você não vai conseguir calcular o nox do carbono individualmente. Por quê? Porque eu não sei como aqueles carbonos, hidrogênios e oxigênios estão ligados, né? Muitas vezes, com uma forma, eu consigo desenhar muitos compostos diferentes. Então a gente faz ali o que a gente chama de nox médio, tá? Então, aqui, ó Aí você separa todo mundo O O você já sabe, que é menos 2 O H você já sabe, que é mais 1 O carbono você vai descobrir, eu não sei quanto é, né? Então, aqui, ó Aí você vem e fala São 2X Mais 6, né? Que são 6 hidrogênios Menos 2, isso é igual a 0, tá? Então, na hora que eu fizer aqui, vai dar 2X é igual a menos 4 O X é igual a menos 2 Então, esse menos 2 é o nox médio dos carbonos ali, tá bom? Não quer dizer que os 2 carboninhos têm o nox menos 2, não, tá? Aqui é a mesma coisa Então, corta O O é menos 2 O H é mais 1 O carbono você não sabe E aí você vai fazer a mesma lógica São 6 carbonos 6X 12 hidrogênios 6 oxigênios Opa! Então, 6X é igual a 0 X é igual a 0 Então, isso aqui é o nox médio do carbono, tá? Ele pode variar Mas, aqui, você pode ter carbono com nox mais 2, menos 2, menos 1, mais 4, não interessa Mas, a média é igual a 0 Porque eu não sei como eles estão ali Combinado? Então, é isso, gente O número de oxidação dentro da química orgânica É assim que a gente trabalha Beleza?